Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre como migrar o Prezi Classic para o Prezi Next. Mas qual é a má notícia? Não dá para migrar. Eu vou contar uma historinha para vocês. Eu fiz essa palestra, Revolução da Educação através da Programação em Robótica, e eu descobri que não dava para migrar. Se eu clicar, por exemplo, neste elemento, o logo, uma imagem, eu vou lá e faço um Ctrl-C ou copiar. Se eu for na tela do Prezi Next, eu vou lá, editar, colar, Ctrl-V, certo? Notem que não vai. Esse é um problemão. Eu não consigo migrar uma apresentação do Prezi Classic para o Next, porque eles utilizam tecnologias diferentes. Mesmo os textos, se eu selecionar aqui, essa caixa de texto, e eu fizer copiar, eu volto lá, editar, colar. Não vem. Eles utilizam tecnologias diferentes, então você precisa realmente montar outra apresentação. E o Prezi Next, caso você já tenha assistido a aula, você sabe. A vantagem é que eu posso copiar uma imagem da internet diretamente, eu clico Ctrl-C, e eu posso colar diretamente no Prezi Next. Gente, essa é uma das vantagens. Uma das vantagens que a gente pediu há muito tempo é essa facilidade de copiar e colar elementos. Ok? Então, primeiro, a notícia é que não dá para migrar diretamente um Prezi Classic para o Next. Mas eu vou aproveitar e comentar um pouco do fluxo de informação. Eu vou passar rapidamente essa palestra. Eu tenho, inclusive, ela gravada lá no blog ConfidGeeks. Mas o Prezi Classic, ele tinha essa coisa do Zoom, que era mais bonita. Eu gostava mais. Aliás, eu gosto mais. Eu acho que esse Zoom bem grande, a gente vai para o Zoom Out aqui na Big Picture. Aí eu vou descendo. Eu, particularmente, eu gostava mais. Eu gosto bastante desse formato. Ok? Mas é exatamente esse formato que também fazia as pessoas ficarem tontas, porque a maioria das pessoas que usavam o Prezi Classic não conseguia fazer esse Zoom da forma correta. Então, no Prezi Next, como é que funciona? Aqui, eu sei que a aula não é mais de migração, mas é só para vocês perceberem. Eu acho que o desafio é vocês saberem escolher adequadamente quando vocês vão usar o que eles chamam subtópicos, que isso já é uma grande vantagem do subtópico. Quando eu clico, ele muda o elemento. Então, eu tenho lá um, na visão geral, opa, deixa eu voltar aqui. Na visão geral, eu tenho sala de aula e quando eu clico, ele troca o elemento. Isso eu acho uma vantagem bem interessante do Prezi Next. Então, eu acho que o desafio é vocês pensarem, por exemplo, origami. Nessa tela aqui, eu preferi colocar alguns exemplos. No lugar de eu fazer os tópicos, eu coloquei os vídeos dentro da própria apresentação. Então, no Prezi Next, ele tem essa questão do subtópico, ele ser tipo planeta ou tipo pilha. Então, você decide qual é o formato que você vai passar a informação. Então, resumindo, para fechar essa aula, não dá para migrar diretamente, mas você precisa replanejar e saber muito bem quando você vai usar o tópico tipo ilha, tipo planeta e quando é tipo pilha. Resumindo, a gente vai ter que se adaptar, pessoal. Essa palestra, só para vocês saberem, eu fiz ela toda no Prezi Next, mas chegou um momento que eu percebi que algumas coisas eu não estava conseguindo do jeito certo, do jeito que eu queria. Então, não tem jeito, né, pessoal? Na hora H, eu acabei fazendo, usando o Prezi Classic. Então, ficou muito boa também, ficou ótimo. Sempre gosto desse tema, um tema que eu domino bastante. Entrem no site da ConfidGeeks, que tem essa palestra, vocês vão poder assistir a palestra inteira, gravada. Mas, fica essa dica, não dá para a gente migrar do Prezi Classic para o Prezi Next. Isso é bom ou isso é ruim? Eu diria que se a gente olhar do lado de prestação de serviços, muitas empresas, muitas pessoas talvez contratem serviços de migração do Prezi Classic para o Prezi Next. Assim como o contrato migração do PowerPoint para o Prezi, correto? Pessoal, agradeço a atenção e eu vou pedir para vocês entrarem... Não, não é nesse site, não. Eu dei... opa, peraí. Users. Deixa eu fazer um convite aqui, desculpa a falha aqui agora. Mas eu queria que vocês entrassem no canal da SBAP. Tem muito vídeo bacana, não só do Prezi Next. Mas também tem muitos vídeos de palestras, dicas e eu quero ampliar ainda mais com outros temas de apresentações. Se você quiser colaborar com o canal da SBAP, você fala de oratória, de outros temas relacionados a apresentações, entre em contato com a gente porque agora eu quero dar um foco muito grande para a gente aumentar o número de inscritos. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima videoaula. Tchau, tchau, tchau.